Sim Ah, esse daí foi onde? Pera aí Ali, na mesma, na mesma Eu acho que pegar voltando é melhor, né não? Não, agora vai aqui Essa volta que a gente vai dar Talvez fosse melhor se a gente fosse lá pela cidade Café Central, o primeiro aqui tem o do Brasileiro 4 Esse tá mais à frente ainda, né? Acho que tá Mas nós vamos pegar mais em cima, viu? Quer ir contra a mão, não? Agora, fui Uma foda que não, não vai dar, não É Ué Bota a mão aí De costas Eu travou aqui De costas Fica aí, fica aí, de costas Olha Parado, filho Tá travado, mano Por isso que eu não dei fuga nem nada Você que meteu a fuga lá em cima, não foi? Foi Eu não consegui dar fuga nem nada Porque travou Tô dando a piagem, né? Tô dando a piagem Revista ele Boa, dá, dá continuidade Boa, dá, dá continuidade Poxa, poxa O cara já revistou ali, não? Revistou? Mesmo aí tá com dinheiro sujo e um... Só Taco de beisebol Taco, pode, pô? Taco os minérios aí também Minério é minério meu Minerador, filho? Minerador, filho? É Entendeu Minerador e ladrão É Ô, Bruno, dá uma coisa Mas lojinha não pode subir em dois? Hã? Hã? Não dá uma coisa Lojinha normal Não pode vir com isso, só De regra Normal, sem ser de dentro de loja Você tá arrumando, filho? Tá tudo certo aí ou tá errado? Tá tudo certo aí? Tudo certo Coxa, lá na viatura Lá na viatura Bf 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 Não tô conseguindo revistar Tá fazendo graça, ó Fica de olho Vou ter que testar esse negócio de revistar Não, tá Vou te mostrar Não tô conseguindo revistar Ué, parou? Não, tô andando Eu tô achando que quiser sair lá Lá, lá no Suzano, lá Já tá no GPS Cair por cima Opa, gemoei, meu guerreirão Aí não, Joseph Nem tenta ir por cinto Eu também não pude cinto, não Então gemoei? Não, deve ter sido eu Pô, não Ixi, que isso Deixa eu faço um 6 Eita Aqui vai essa porra aí Nossa senhora Tomeu do radar já os caras Não quer Sair o celular da mão Ele está naquele meio lá, ó O Eric pijou apoio, tá? Nossa, na ocorrência Então tá aí? Tá no GPS, isso Ele falou no copom? Não escutei Foi ele Só que Ele mandou no WhatsApp Ele podia ter modulado Ele Ele modulou só A parte que ele estava Em deslocamento Tá mantendo o QTH aí? Uhum Ele está Pode ser que tem acompanhamento Não, pera Esse aqui É isso que eu estou olhando aqui agora Eu acho que é A abordagem mesmo Não, não é acompanhamento não Ele toca Ele deve ter é mas onde que ele foi se enfiar e como é que é o homem desse caverna talvez e deve ter acontecido alguma suspeita ou tá na mão e pelo apoio que ele pediu aqui é e depois da curva depois das curvas à esquerda então ocorrência na rede de corrida legal caiu exatamente nessa estrada aqui o o ponto estava vindo pra cá nessa direção a viatura veio ali pelo outro lado e aí a gente acabou dando de frente com esse carro aí abordando tudo certinho ele desceu tranquilo a documentação tá tudo ok mas esse intervalo é só ocorrer de coisa legal local não tem nada com ele nem no carro para outra não tem nada não parou tranquilo só que teve essa ocorrência de corrida legal e mostrou que o carro tava nessa eu vi aqui no sentido que ele tá indo agora ó é só que ele ficou tudo tem nada bateu nada bateu nada é o primário aí O senhor tá vindo aonde? Oi? O senhor tá vindo aonde? Lá da... Agora não sei o nome, calma, vem aqui no mapa Pra falar pra equipe Pra prosseguir a ultuação Os caras fazem Faz agora, faz depois Tá ligado? Porque eu fiquei com medo desse Terramoto Terramoto, caralho Tá com medo de ser essa Tá ligado aqui Tá ligado aqui Tá ligado de terra